No episódio do Divina Receita desta semana, iremos ver como se prepara um pirarucu ao molho de açafrão da terra. E quem nos mostra o passo a passo da receita é o chefe Eduardo Moreira. Gente, que coisa linda que tá isso aqui. E aí, gostou? Eu quero ver a sua farofa. Anote no seu caderninho e você acompanha aqui na Sertão TV, nesta terça, às 9h05 da noite. Esta é uma parceria com a TV Evangelizar.